Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution 3D. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai corrigir o problema do vídeo passado onde a gente instalou o sistema Core XY e as pecinhas se envergaram. Eu fiz um novo conjunto de peças e eu vou mostrar para vocês como ficou. Então assiste aí até o final. A série Revolution 3D é patrocinada por Forset, perfil estrutural em alumínio. Visite o site forsetsoluções.com.br Acesse o item loja virtual e encontre tudo sobre perfis e acessórios de alumínio. Johnny CNC, seu projeto, nosso serviço. Visite o site johnnycnc.com Acesse o item loja virtual e encontre o que você precisa para a mecânica do seu projeto. 3D Prime, soluções em impressão 3D. Visite a loja 3dprime.com.br Ao visitar a loja você vai encontrar filamentos de qualidade para o seu projeto. Bom pessoal, vocês viram no vídeo passado que a parte que a gente fez para segurar as correias, né? A parte do sistema Core XY ela tinha envergado e eu tive que então refazer ali as peças. Então as peças que a gente trocou foram essas duas peças aqui, ó. Essa aqui é a nova peça que vai encaixar as guias que vai passar as correias, né? E agora o que mudou? Antes a pecinha que eu tinha feito era essa daqui, né pessoal? Ela tinha 6mm. Eu achei que ela envergou um pouco na hora que eu estiquei as correias. Então eu troquei por esse conjunto todo. Então agora a placa, ela tem 10mm, tá? Essa placa aqui, ó. Que substituiu. Ela tem 10mm. Então ela é mais reforçada. Outra coisa. Eu criei todo esse bloco aqui de material. O material são peças de 15mm e peças de 10mm. Que estão presos com esses dois parafusos, tá? Então ficou um conjunto muito mais forte. Muito mais robusto, né? Agora eu acho que não vai ter mais problema de envergar. Eu achei que ficou bem legal. Ficou uma peça bem compacta e bem robusta mesmo. Bem firme, tá? Aqui estão as duas polias, né? Eu mostrei essa peça aqui no Instagram, pessoal, ontem. E teve gente lá, teve uma pessoa que reclamou falando que tinha muito parafuso. Só que tem que entender o seguinte, pessoal. Isso aqui é um protótipo, né? E outra. Essa peça aqui não foi feita numa impressora 3D. Ela não é uma peça única. Essa peça aqui é composta de diversas partes, né? Então tem uma placa, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove partes para formar esse conjunto. Por isso que preciso dos parafusos, né? A única coisa aqui que quando eu montei agora eu acabei colocando a polia da esquerda, a polia lisa, na parte alta. E a polia com o dente na parte baixa. Então quer dizer que o motor da esquerda, né? O motor que vai estar desse lado aqui, precisa estar com a polia para o lado alto, né? Para chegar nessa polia aqui. E eu acho que no vídeo passado eu tinha montado o contrário. Eu tinha colocado a polia lisa do lado esquerdo na parte de baixo. Igual a essa daqui, ó. A polia lisa na parte de baixo. Então simplesmente, como eu montei o bloco agora invertido, eu coloquei a polia lisa na parte alta, do lado esquerdo. Então a polia do motor a gente vai trocar para colocá-la na parte alta também. Só isso. Mas eu vou mostrar para vocês lá depois. Então essas peças aqui são peças novas. Eu tinha desmontado já tudo aqui, aquele conjunto, né? Que não tinha dado certo. E essas pecinhas aqui vão continuar iguais. A única diferença também agora, como eu montei a peça da esquerda, a polia lisa, na parte alta. Então a gente vai inverter a hora de montar essas pecinhas aqui. Porque eu tinha feito no vídeo passado o seguinte. Primeiro encaixava essa peça. E depois encaixava essa peça por cima, né? A peça que tinha essa entrada aqui para o tubo. Como agora a polia lisa está na parte alta, então essa peça aqui tem que ser por último. Então a gente vai colocar primeiro essa e depois essa. Tá? Não muda nada. Simplesmente antes era assim, agora vai ser assim. Tá? E eu estou vendo também, pessoal. Eu acho que depois, quando eu colocar para vender na loja, essa pecinha aqui também eu vou deixar com a entrada para o tubo. Tá? Igual essa daqui, ó. Vão ficar as duas peças com a entradinha para o tubo. Tá? Vai ficar uma parte mais firme. Então as duas peças vão ter essa entrada aqui para o tubo, certo? Então não vai ter diferença. Elas vão ser iguais. Mas a ordem aí de colocar agora vai ter que ser invertida. Então essa peça que tem a entrada para o tubo vai primeiro e depois vai essa. Mas o processo de instalação é o mesmo que eu já mostrei no vídeo passado. Então eu não vou mostrar agora para vocês. Eu simplesmente vou montar lá agora, utilizando essas novas peças. E o processo de passar a correia vai ser o mesmo, tá? Já instalei aqui de volta, pessoal, o nosso novo bloco, certo? Como agora a polia lisa do lado esquerdo, ela está na parte de cima, essa polia do motor aqui, ela está para baixo. Então eu vou ter que virar ela para ela ficar para cima. E aquela do lado de lá que está para cima tem que ficar para baixo, tá? Porque as polias do motor tem que acompanhar a primeira polia lisa que tem de cada um dos lados. Pronto, pessoal. Fiz a inversão então aqui das duas polias. Agora é só passar as correias novamente. Nós vamos colocar aqui as pecinhas para dar o espaçamento. E agora fixar as peças com a correia. Eu já deixei a correia passada aqui, né? Porque eu tinha soltado a máquina que eu já tinha montado da outra vez, né? No vídeo passado. Então eu só soltei uma das pontas. Então a primeira ponta já está passada. Lembrando que no vídeo passado eu colocava essa peça primeiro e depois essa. Nesse vídeo vai ter que ser o contrário, pessoal. Vamos ter que colocar essa peça aqui primeiro. A gente vai colocar e vai colocar o parafuso para segurar no lugar e depois poder esticar a correia. O processo de passar a correia aqui é o mesmo do vídeo passado. Então eu vou pular ele, certo? Então olha só, pessoal. Acabei de fazer a montagem. Deu tudo certo. Mas antes que desse certo teve mais um problema, né? Mas eu consegui resolver rapidamente. Vou mostrar para vocês. Como nós aumentamos essa plaquinha de 6mm para 10mm, o que aconteceu? Esse conjunto todo aqui acabou ficando um pouco mais alto. E quando ele ficou mais alto, o bloco da direita acabou pegando na correia, que está no nível mais baixo. Então o que eu precisei fazer? Eu precisei fazer um canal no bloco para que a correia passasse. Então eu vou mostrar para vocês como ficou. Acabei fazendo na mão mesmo, mas depois das próximas peças que eu for usinar, eu vou usinar já com o canal certinho para ficar perfeito. Então olha só, eu tive que fazer um canal aqui na peça. Para quê? Para a correia passar. Está vendo? Porque esse bloco todo acabou ficando um pouquinho mais para cima, né? Uns 4mm a mais, porque a placa era de 6mm, agora é uma placa de 10mm. Então acabou subindo e não dá para a gente mexer na altura da polia em relação a essa polia aqui da frente. Não dá para aumentar isso aqui. Então, como esse conjunto acabou subindo, precisei fazer um rasgo ali, um rasgo de 5mm, 6mm, só para a correia passar. Fica perfeito, não tem nenhum problema. Então depois eu vou fazer uma nova peça, vou cortar na CNC já certinho com o rasgo, certo? Mas o restante deu tudo certo, ficou perfeito. Vou mostrar para vocês, quem tem curiosidade em saber como funciona o sistema Cort XY, agora que está com a correia instalada, dá para eu mostrar para vocês. No sistema cartesiano normal, quando a gente movimenta o motor do eixo X, o carrinho vai mexer para a esquerda e para a direita. Quando a gente movimenta o motor do Y, o carrinho vai para a frente e para trás. No caso do sistema Cort XY, nós precisamos de dois motores funcionando ao mesmo tempo para mover o carrinho para todos os lados. Então, se você quiser fazer o movimento para a esquerda, você tem que girar os motores juntamente. Então, olha só. Virando os dois ao mesmo tempo, ela vai para a esquerda. Virando os dois motores para o outro lado, na inverso, ela vai para a direita. Então, movendo os dois motores para a direita, ela vai para a direita. Movendo os dois motores para a esquerda, ela vai para a esquerda. Movendo agora um para a direita e um para a esquerda, ela vem para a frente. Movendo agora ao contrário, ela vai para trás. E a combinação dos dois motores ao mesmo tempo, consegue mover ela em todas as pontos da mesa. Então, o sistema Cort XY, ele trabalha com os dois motores funcionando ao mesmo tempo. Não existe um motor só para o X e um motor só para o Y. Bom, pessoal, então vamos avançar um pouco mais agora na montagem. Agora que a gente já tem as correias, o sistema Cort XY instalado, vamos agora fixar aqui os nossos hot ends. Vamos colocar aqui e parafusar. Então, ele tem uma pecinha aqui para travar com o parafuso. É só encaixar lá no carrinho e apertar os parafusos. Então, agora é só apertar aqui com a chavinha Allen. Ele já fica bem encaixado, pessoal. Então, não precisa apertar demais o parafuso, tá? É só mesmo rosquear ali para que a pecinha não se solte. Mas, com o canal que tem para encaixar, com a própria pressão do encaixe, a peça já fica no lugar, tá? O parafuso é simplesmente para travar, só. Então, aqui não tem mistério. É só apertar o parafuso. Então, olha aí, pessoal. Já apertei ali, ó, os dois parafusinhos. Então, tem espaço aí para dois. Depois, eu vou fazer uma versão do carrinho aqui para um só, tá? Para quem quiser colocar apenas um. Estou olhando aqui na parte de baixo. Depois, o fio, né? Aqui vai ter a ponta, né? Com o termistor, vai ter a ponta que vai também... O fio que vai trazer para esquentar, né? A ponta, né? Que vai encaixado aqui. E daí, tem um furo aqui embaixo, pessoal, que sai aqui em cima, ó. Esse furo que tem aqui é justamente para passar o fio, tá? A gente vai entrar com o fio aqui nesse furo e vai sair com a fiação aqui embaixo. Para prender aqui aquelas duas pecinhas, né? A pecinha aqui esquenta. O fio do termistor também. Então, vai tudo passar por aqui. Mas, olha aí, ficou bem legal, né? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você esteja gostando. Vocês viram aí que agora, com o novo conjunto de peças, né? O problema de envergar ali foi resolvido. Não tivemos mais esse problema. Eu ainda vou pensar um pouco se eu vou manter desse jeito. Se eu vou fazer mais algum ajuste nessa peça, tá? A princípio, essa peça resolveu o problema. Só preciso agora usinar uma nova peça com o rasgo ali para passar a correia. Mas eu vou, já que eu vou ter que perder mais um tempo aí pensando nessa peça para fazer o rasgo. Vou ver se eu faço mais algum outro tipo de ajuste, tá? Talvez já pensando em algo para aprender ali os fins de curso, tá? Então, eu vou pensar nisso agora que a máquina está montada ali. Eu vou ver certinho onde fica o melhor local para aprender os fins de curso. E, se for preciso, né? Eu refaço a peça. Então, se você está esperando para comprar essa peça na loja, aguente aí mais uma semana, pessoal. Porque eu vou ainda perder mais um tempinho em cima dela para ver se vai fazer ainda algum tipo de ajuste, se vai ser necessário arrumar alguma outra coisa, certo? Mas eu achei que o resultado já ficou bom, mas a gente ainda pode melhorar. Então, se você está gostando dessa série, vai deixando seu like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha lá no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!